É a chiqueza em pessoa, não é? Você não gostou desse modelo? Nós temos mais aqui, ó. Dá uma espiada nesse aqui. Ó. O que achou aí, louco? Ó, senhorzinho, o moto ficou louco. Ó os cordão, ó os cordão. Povo lindo, nós falamos pra vocês aqui no programa Curiosidades da TV Guaratuba. Deixa eu trocar aqui e pegar outro, que hoje não é tão chique. Não falamos pra vocês que a gente ia vir aqui fazer a matéria com aqueles doidos que ficam ali dentro d'água campeando ouro? Então, nós estamos aqui, ó, com as duas figuras, João. Bom dia a você que está com nós. Estamos aqui com o seu Geraldo, famoso seu Geraldo. E ali o Vanderlei também, né? Seu Geraldo, vamos fazer a primeira pergunta aqui, depois nós vamos mostrar ali o que você já achou ali. Quanto tempo faz o senhor faz esse tipo de serviço? Eu aqui no litoral estou há quase dois anos. Você também, Vanderlei? Faz um pouquinho mais, faz uns quatro anos aí, mais ou menos. Quatro anos? Mais ou menos, quatro, seis anos aí, eu acho. E assim, nós vamos perguntar, depois nós vamos mostrar ali. O que você achou assim, que você falou, nossa senhora, como é que tem, como é que a pessoa perdeu um negócio desse? O negócio mais estranho que você já achou aí? Não pode, pode aqueles brinquedinhos, não precisa. Mas o que você achou de mais estranho assim? Rapaz, bastante coisa estranha, mas mais estranho, estranho mesmo, mas a gente encontra facão, faca, meia de tudo. Facão e faca? Facão, o pessoal perde, acho que da pesca, faca. Ah, entendi. E o senhor, Vanderlei, o que você perdeu assim? Ah, também acho de tudo, né? Acho que teve um dia que você achou um aparelho cirúrgico, né? Ah, é, um aparelho cirúrgico. Um aparelho cirúrgico? Um bisturi dentro da... O bisturi, povo de Deus, coitado do médico. Como é que o médico fez a consulta depois lá, sem cortar o bucho do povo? Tá, então vamos para a parte boa agora. E o que você achou assim? Você falou, eita butina, hoje eu tirei o pé do lodo. O que foi o mais top, Mega Power? Não precisa... Ah, já fala até quanto você ganhou já no dia lá. O que você achou de mais top assim? Uma pepita de ouro de 24, né, Vardelay? Natural. Mas isso custa quanto hoje? Se fosse para vender. Ah, para vender uma pepita daquela... Eu até vendi para o Vardelay, né? É, mas assim, valor de 2, 3 pontos, não é verdade? Numa cacetada só uma... Que tamanho que é uma pepita? Vamos só para... Eu tenho aqui... 6,2 gramas. É mais ou menos... É mais ou menos o tamanho do anel assim? Menor? Como é que é? Maior? Mostra aí, Vardelay. Já já nós vamos mostrar aqui, povo. Olha o tanto de badulac que tem aqui, que eles acharam. Só para nós entender, né? Você fala uma pepita? É, desse pingente mais ou menos. Mas daí natural, achou na praia ou achou em algum rio? Machado no rio. Aqui em Guaratuba? Não, foi em Porto Rico, lá. Porto Rico? E o que você achou que deu mais lucro, assim, numa paulada só? Aliança. Aliança. Aliança mesmo, dá mais lucro? Chegou a achar de quanto já? A maior que eu achei foi de 10 gramas. Isso vale quanto? Hoje em torno de quase 2 mil também. Quase 2 mil? Pô, então a pepita natural... Vamos ver se... Não sei se dá... Ele achou uma pepita, lógico que não é essa, né? Mas ele achou um trem quase desse tamanho aqui, então. De ouro. 6,2 gramas. 6,2 gramas. Tá perdendo, Vanderlei? Ele tá com 10 gramas já, seu Vanderlei. Não, mas ele também achou uma de 10 gramas também. É, ele achou uma de 10 gramas. Ele esconde o leite? Não. Aqui a pepita vale mais. Ah, como é que? Vale mais. A pepita vale mais. Por que que vale mais? O leite é puro e ela também já é mais difícil de encontrar, né? É o sonho do detectorismo. Pô, mas que parada é essa de ouro mais puro? Os homens andam misturando coisa no ouro aí? Ouro mistura. Ô, povo, não mistura o negócio, senão já é tão caro. Fala, amor de Deus. Mas chega o povo que vende a gasolina no preço que tá. Ainda carga água dentro, né? Povo, a gente tá mostrando então aqui, ó, o programa Curiosidades aqui da TV Goura Tuba. Nós estamos fazendo ao vivo. Era pra ser hoje às 18 horas, mas nós já chutamos o bar e vamos fazer ao vivo. Nós vamos mostrar aqui os equipamentos deles já já também. É um detector de metal e também a pazinha ali que eles vão lá cavucar. E logicamente, né? Ó, minha mulher que tá assistindo, ó, nega, você se lascou hoje. Eu vou catar essa aliança aqui. Vou pinchar ela aqui no meio do mato. E se não achar, já tratei aqui, se não achar, a curpa é deles. Vamos mostrar aqui. Ô, João, chega aqui mais perto aqui, só pra nós dar uma mostrada aqui então. Esse daqui o senhor tava me falando que essa aqui é a parte que só o senhor achou, né? Não é nem a do Vanderlei ainda, né? É, isso aí é uma pequena parte, né? Mas tem guardado ainda lá, né? Certo. A minha parte. Esse daqui é o que, desculpa até perguntar, mas esse aqui é o que não vale nada, né? Esse aí não. Esse aí é bijuteria, coisa. Vou até dar uma sentada aqui, olhar aqui. Esse aí não vale nada, esse aí é só bijuteria. Ó, povo, aqui tem umas porceirinhas. É bonitinha ainda, dá pra nós montar um bazar aqui pra vender. Não dava? É bonitinha. E aqui tem aonde que vai o dinheiro, povo. Olha lá, ele até pra abrir é difícil. O homem tá escondendo o ouro ali. O ouro não abre. Ah, abriu. Ah, abriu. Isso aqui é a parte de prata, né? Cordão. Isso aqui ainda tem valor, né? Mas, senhor Vanderlei, aí já tem uns par de real de prata. Esse aí tem. Pode deixar cair que qualquer coisa nós acha depois. Isso aí nós acha. Isso aí é prata. Quando a gente acha, ela sai assim, preta, né? É a prata preta? Daí dá uma lustrada nela e ela volta a ficar certinho. É, a gente limpa e daí ela acaba ficando assim, mais nova, né? Quando o senhor vende, o senhor vende mais em joia também a prata ou o senhor vende pro povo derreter e fazer de volta? Às vezes aparece alguém que queira um cordão de prata e a gente vende. Mas a aliança, anel, esse negócio, vai tudo pra derreter. Vanderlei, sabe quanto é que tá a prata hoje, não? O preço? Hoje tá R$2,50 o grama da prata. R$2,500 o quilo. Não, R$2,50? R$2,50? R$2,50 o grama. É mesmo? Então por que a gente vai comprar um cordãozinho de prata e o homem quer arrancar o rim da gente? Uai. A joalheria é caro. É mesmo? A joalheria é caro. O Zolivio. Eu achei que o ouro, quanto é que tá o grama? Hoje em torno de R$170 a R$200, dependendo do jeito. Cada grama R$170 a R$200. Mas a gente vai lá comprar na joalheria. É milão? Eu perguntei pra eles o que assim que ele achou que mais fazia falta, né? Como é que a pessoa perde o negócio daquele. Ele me mostrou aqui um óculos, ó. Vou catar aqui. O óculos de grau. Eles falaram que eles ficam com dó quando eles acham o óculos de grau. Porque é lógico, né? O óculos igual esse que eu tô usando aqui de praia, olha que chiqueza. Esse óculos aqui é um óculos que a pessoa se perder, né? Vai lá, compra outro. Mas o óculos de grau, realmente a pessoa usa, né? Olha aqui, ó. Tudo esses aqui são de grau, povo. Agora, esse daqui, seu Geraldo, fala a verdade. Como é que o abençoado perdeu isso aqui, homem? Isso aqui é uma luneta, não é? Olha. Olha, você que perdeu tá aqui, viu? Olha. Olha o tamanho. Não sei se o João consegue mostrar. Dá pra ver a intensidade da lente ali, João? Ele corre. Zolivio. Como é que... Esse homem não voltou pra casa. Ou se ele voltou, ele voltou pelo menos com a mulher diferente. Ou não é? É verdade, porque esse aí... Olha, ele chegou em casa, amor, como você tá linda. O abençoado perdeu a luneta dele. É verdade. Esse foi achado aqui no Morro do Cristo. No Morro do Cristo? Até perguntei aquele dia pro senhor, né? Nós já conversamos um pouquinho antes, um outro dia. Vocês dois, vocês fazem serviço não só aqui em Guaratuba, né? Não. A gente viaja fora, né? Faz praia de água doce. Qual lugar mais longe o senhor já foi? Mato Grosso. Mato Grosso, Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. E o senhor, Vanderlei, foi em qual lugar mais longe? Pra detecção, o lugar mais longe foi divisa com o Paraguai ali. As prainhas de artificial. Ah, sei lá, Santa Helena, por ali. Mato Bargada. E quando vai, vai vocês dois ou vai geralmente? Geralmente vai nós dois. Vai vocês dois. Povo, vamos mostrar em ação aqui, né? Pera aí, ó. Nós vamos, então... Deixa eu deixar o... Deixa eu deixar... Bom, eu tô da vida. Deixa eu tirar essa corrente aqui. Que eu também já não gosto de ostentar, não. Ó, povo, eu ainda tô com uns cordãozão aqui do seu Geraldo. Se ele não bobear, eu levo embora. Dei uma migueira ele já já aqui. Pô, ô, seu Geraldo, vamos chegar aqui, então. Vamos falar aqui dos brinquedos aqui. O senhor falou que tem uns brinquedos desses aqui que custa caro, né? É, custa caro. Esse daqui, qual que é teu ou qual que é do Vanderlei? O Vanderlei é o 800, Equinox 800. Esse aqui é o CTX 3030. Tá, esse daqui, povo... Ó, João, vem aqui pertinho aqui, ó. Ele me falou um negócio que eu não botei a ferna, né? Vamos ver aqui, nós vamos dar uma cutucada nele. Ele me falou que quando ele passa em cima de um trem ali, ele acusa, né? Ele faz um barulhinho, mostra no visor, inclusive, não sei se vai dar pra ver no visor ali, João. Porque o visor também é LCD, ó. Tá, dá mais ou menos, né? Ele já acende aí. É, ele tá acendendo ali. Então, assim, ele me avisou que quando passa em cima, ele mostra mais ou menos qual é o tamanho do objeto e mostra, inclusive, que tipo de objeto, se seria uma prata, se seria ouro, né? Inclusive, ele me falou que o lacrezinho ali, a tampinha do... da cerveja, do refrigerante, atrapalha bastante, né? Esse, na verdade, é o que mais atrapalha, né? Que ele dá um IDzinho de ouro baixo, né? De ouro pequeno, né? A aliancinha pequena. Então, ele bate parecido. Olha aqui, ó. Olha lá, o seu Geraldo já tacou ali no chão, povo. Lógico que nós estamos vendo, né? Mas é mais pra nós ver aqui o que que... Aqui, João. Vem, vem aqui, ó. Não sei se dá pra ver ali certinho o painel. Aqui, ó. Agora no anel de prata, lá, ó. Ele dá esse ID. 16, 48, 49. Ele mostra ali um número no painel ali, no João. Não sei se tá conseguindo mostrar, povo. Porque como é LCD, né? E nós estamos velhos no sol. Já viu? Ele tá mostrando ali, então. Ah, ele mostra no painel, povo. Não sei se você vai conseguir ver de casa. Mas ele mostra, tipo, um mapinha, né? Se tá mais pra direita, mais pra esquerda, né? É. E tem o ping-pong aqui. É aqui, ó. A gente localiza daí certinho. Ele vai dar um som. Tá dando aqui no... Tá dando no fone um som, né? No fone de ouvido. E daí, povo. Nós, como somos emitidos e enjoados. Vamos catar aqui, peraí. Presta aqui. Eita, butina. É pesado esse bagulho aqui. Eu já ia falar que era um amuleto, mas é pesado. Então, daí, povo, ó. Aqui, logicamente, né? Tem o anelzinho de prata. Olha que ele tirou ali o anelzinho de prata. Ele vai segurar. E daí, você vai passar o detector em cima de volta. E daí, já não vai acusar. Quer dizer que tá dentro da... Tá dentro da pá. Tá dentro da pá. E ele marca aqui a profundidade, né? Aquele oito ali é o quê? É de centímetro? De centímetros. E daí vai, né? Entendi. Aqui, a marcação da profundidade é que o objeto tá mais fundo daí. Tá mais fundo daí. Até que profundidade o senhor já achou? Ó, aqui tem mais um anel ali. Não vamos perder, não. Aqui, ó. Tô virando detectorista, pô. Vou fazer esse trem aqui, ó. Aí, ó. Eu já vou chegar no Vanderlei ali. Pera aí. Aí, vai chacoalhando aqui, ó. Aí, João. E daí, lá. Deve ter duas peças lá dentro, ó. Ah, já vou comprar um trem desse aí, seu Geraldo. O povo, nós estamos falando que nós vamos comprar, mas o senhor Geraldo falou. Esses negócios é bem caro, né, seu Geraldo? É, esse, aquele tá na base de seis mil, né, Verdelei? Seis mil? Seis e pouco. Esse deu aí. Esse aqui tá na base de dezesseis, dezessete mil. Ah, tá botindo aí. Tem que achar um monte de ouro pra pagar, né? Tem, tem. É bem... Mas, Olive. Tem mais barato, né? Tem o Equino A600, que é um pouco mais barato. Tem o Vanquist, que é muito bom. Da linha Minelab, da mesma marca desses aparelhos aqui. É a melhor marca no Brasil hoje. É a marca Minelab. Pô, eu vou fazer uma pergunta aqui pro seu Geraldo aqui. Deixa eu catar aqui pra nós não perder. Nós, deixa eu levar aqui pra cima. Vou fazer uma pergunta aqui, pô. Pera aí. Vamos virar ela aqui, que já nós acha aqui. Pera aí, pra não perder ali o... Rapaz, meio pesado. Deve pesar aqui, pô, vó. Uns cinco, seis quilos, mais ou menos, esse trem, né? Tinha um monte que pesava, nove quilos, né? Rapaz, mas deu pra levantar já, não. É uma dificuldade. Eu tenho com ela uns dois anos. Pensa numa dificuldade pra levantar o trem. Caraca, não gostei não, pô. Ah, tem incentivo. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, seu Vanderlei. Impressa aqui, deixa eu ver esse aqui. Ah, esse aqui dá pra trabalhar, pô. Vê esse aqui, é levinho, ó. Esse aqui deve pesar um quilo, um quilo e pouquinho. Dois quilos e quatrocentos. Dois e quatrocentos, então eu tô forte. Depois de pegar uma âncora dessa, né? Vamos mostrar aqui o do Vanderlei, então, pô. O Vanderlei. É um pouco mais prático de mexer, né? O dele, ele já é um pouco mais profissional, então tem mais detalhes. Mas mostra o mesmo jeito, né? Tem um, moça aqui, João. Olha lá, o seu Vanderlei já jogou um anel ali, ó. O cordão ali, né? Onde ele bate a prata. Ele também marca o número aqui, João. Olha lá, ó. É, marca o número, né? E ele também, logicamente, tá fazendo barulhinho aqui no fone, né? Identifica noventa por cento pelo número também, ó. Aqui, por exemplo, esse número dezenove que ele tá dizendo o que pra você? É, na verdade, a prata ali, ele vai bater vinte e nove, vinte e cinco pra cima ali. É, eu tô vendo aqui que tá mudando, né? E o sinal agulha. Aqui, aqui ele tá muito perto, tá dando interferência do outro aparelho, tudo. E bem perto da parte de ferro ali, sim. Tem que jogar ele mais pra frente. Entendi, mas peraí, depois eu não vou baixar mais. Se é prata, vai perder prejuízo. Ó. Ah, entendi. Agora ele tá marcando vinte e nove e trinta, né? Esse é o som estável dele. E o cordãozinho ali, como é que faz? Quando é cordão de prata, ele já bate mais fininho, né? Mais agulho. Daí esse número quinze aqui, até quanto que vai? Quinze, doze? Doze, doze é quinze, até dezoito no cordão, né? Caraca! Só que tem muito lixo que também dá esse dente. Então a gente coloca muito lixo, a gente tira muita coisa do... Aí deixa eu perguntar pra vocês, senhor Wanderlei, o senhor achou o lixo? O senhor deixa o lixo ali, ou o senhor já tem uma sacolinha e rasa fora com o lixo? A gente recolhe, bota na porcheta e descarta. Olha aí, povo. Além de tudo, ainda é um serviço que tá ajudando o meio ambiente, né? Muito bacana. Isso mesmo, aqui no Morro do Cristo, achei uma faca, ponta aguda, coisa que vai no motor de carro, aquele que vai no brequinho, parafuso, várias coisas de ponta aguda que a gente tira, acha dentro, sai, né? Cerro, a gente tira, recolhe, descarta. Chique! Bateria do celular, bateria normal. 99% do que a gente acha é lixo. Tem muito lixo aí, muito lixo mesmo. Mas dá pra... Eu ia até fazer uma pergunta agora, era a minha pergunta. Nós temos ali um cordão e aqui um anel. A pergunta que não quer calar... Ó, povo, não é pra você virar de concorrente deles, não. Eu vou fazer a pergunta. Dá até pra viver com um serviço desse? Dá pra tirar um dinheirinho, dá pra tirar. Já viveu disso também, não? Eu ainda, pra mim é hobby ainda. Ainda é hobby ainda. Deixa eu fazer outra pergunta então. Por exemplo, logicamente vocês têm pra quem vender, né? Mas digamos assim, por exemplo, ó, a minha aliança, povo, essa aliança aqui vale muito dinheiro. Vale, pensa, por causa da minha mulher só, né? Eu queria pinchar ela no mato, mas não posso falar isso ao vivo pra vocês. Vamos dizer assim, o abençoado veio aqui na praia, tomou uns goró, perdeu a chave do carro, perdeu a aliança, perdeu até a mulher. Porque aquele lá, depois de perder aquele óculos, o cara perde até a mulher. Certo. Se ele quiser ligar pra um de vocês, pra vocês virem dar uma força. Pode ir também? Pode, a gente vem. Então já fala o telefone aí, uai. O meu é 996-230050. Vixe Maria, 996-230050. Você também faz esse serviço, Vander? Faço também. Qual é o número? O meu é 98862-3503. 98862. 98862-3503. Pode dizer assim. E quem tem o ouro perdido na gaveta e quer fazer um dinheirinho, o Vanderlei compra também. Ah, o camarada, por exemplo, que tem lá aquelas, aqueles... O João tem, o João. O João tem essa carne besta, mas rapaz, isso aí tem dinheiro guardado, esse abençoado. No mínimo, aquelas barrinhas de... Parece de chocolate, né? Ah, por exemplo, e como é que paga assim? Seis mede? Tem como saber se o ouro é ouro? Como é que é? Saber se o ouro é ouro, pô, porque... Igual ele tá falando que os caras misturam de tudo. Aí você vai comprar, você pega lá, mede. Como é que funciona, Vanderlei? Você tem uma maquininha que sabe que tipo de ouro? Ou você só no zóio ali, você já acha o que que é? Não, não. A gente tem equipamento, né? Tem o fone de teste. Então a gente sabe dizer se é ouro 18, ouro 14, 12, 10... E paga bem, não? Pagamos, pagamos. Hoje a grama tá quanto? Você paga quanto? Só pra nós saber. Já vamos juntar, já vamos atrapalhar o negócio dele, né? É, hoje eu não fiz a cotação do dinheiro, mas tá em torno de 170, 180 hoje. Todo dia muda o valor? Todo dia muda. Bacana, pô. Olha aí, ó. Por isso que o programa chama Curiosidades, né? A gente veio fazer hoje pra você aqui um programa diferente aqui na beirada do Corvo. Vocês podem ver que nós estamos aqui bem vestidos. Você vai dizer, eu já tava bem. Marra, pô. De meia, pô. Isso é uma desgrama. Um homem morar em Guaratuba. Eu vim morar aqui. A meia elasticiada. Minha mulher fica louca com isso, ó. O homem morar em Guaratuba. Eu vim morar em Guaratuba porque eu andava só de chinelo, mas agora esse dia tava frio. Aí eu tive que pôr uma meia, né? Bom, mas a gente agradece muito a participação de vocês. Você quer dizer mais alguma coisa relacionada a esse negócio aqui? Como é que... O que a pessoa que pensa em entrar no hobby, então, que se ele for deteriorada, principalmente aqui em Guaratuba, qualquer outra praia, que pegue e recolha o lixo, que não tem valor pra ele, mas pra natureza é um grande valor, né? Povo, e eu vou te falar pra você, eu virei detectorista. Olha aqui, João. Corre aqui. Isso aqui não é, ó. Olha ali, ó. Já acharam óculos, povo. Ah, quê? Que gagaço tá 16 conto na máquina daquela, ó. Só precisei, só furtei o óculos dele, olha lá, ó. Ô, seu Vanderlei, aqui, por exemplo, ó. Esse óculos aqui não serve pra nada, né? Já tá atilando aqui. Daí, nesse caso, o senhor pega, põe na sacolinha e leva pra descartar. Eu vou te falar agora pra ele, ó. Esse aí foi o caso de um detectorista porco. Provavelmente ele cavocou ali naquele buraco e jogou lá. Mostra o buraco do porco lá, João. Ô, seu filho do Aego, você pega, você carca aí, ó. Não levou o lixo embora. Faz o buraco e não levou o lixo, né? Não, não levou o lixo embora. Não pode, né, senhor Vanderlei? Esse aí é ruim pra gente, né? E quando a gente tá caçando na praia, que tem turista, principalmente aqui na área seca, a gente cavoca e tampa o buraco. Eu vi também. Pô, isso você viu ao vivo lá na TV Guaratuba, a gente mostrando. O camarada, ele cavocou ali. Eu só não sabia que essa desgrama ali pesava 10 quilos, mas ele cavocou. Depois ele foi lá, tapou o buraco, deixou certinho, até pra evitar da pessoa cair, né? Cair, né? Uma criança, uma pessoa de idade, tá andando na praia, pra eu cair, mas torcer o pé, algum acidente assim, né? Bacana. A gente tem que cuidar, né? Seu Vanderlei, quer deixar algum recado também pro povo aí que tá vendo nós ao vivo? Ao vivo. Só um abraço pra todo mundo aí. Se tiver ouro pra vender, liga pra nós, ó. Ó aí, ó. Pô, você tem ouro pra vender? Se você perdeu a chave, se você perdeu e de repente veio pra praia, né? Povo aí agora, férias de juros, festa do divino aí. Às vezes vem pra praia, perdeu um óculos, perdeu alguma coisa de estimação, né? Dá uma ligadinha ali pra eles. Entra em contato com nós, que o seu Vanderlei tem o telefone dele ali. O seu Geraldo. O Vanderlei não tem, mas já dá um jeitinho de grupar ali também. E assim, pessoal, ó. Fica você também que é de fora, né? Igual ele falou. Esse óculos aqui, tudo bem que já tá quebrado, arrebentado, né? Mas foi alguém que às vezes largou, né? Às vezes a pessoa perdeu e ele tava bom ainda, né? E daí ficou só a tilanga agora, né? Mas esse é o papel social da TV Guaratuba. A gente sempre que pode também tá ajudando a cuidar aí do meio ambiente. Porque, ó, João, vira pra trás aí, João. Só pra você mostrar lá. A família vem inteira, vem com as criancinhas ali, ó. E às vezes você pega ali um bichinho e pisar num trem desse. O negócio que já tá meio enferrujadão. Pode até machucar bem, né? Então não precisa disso, né? A gente sempre, quando pode aí também, tá junto com o pessoal do meio ambiente aí fazendo essas limpezas da praia. Seu Vanderlei, muito obrigado. Fiquei muito feliz mesmo. Não vou comprar o bagulho ali que eu achei muito caro. Pra achar esse óculos aqui eu já achei só no zonho. Pra que que eu vou precisar, né? Tá certo. Mas muito obrigado mesmo. Em nome de toda a equipe aqui da TV Guaratuba. TV Guaratuba, TV da cidade. Obrigado ao Vanderlei. Obrigado também ao Sr. Geraldo. Na hora que eu falei pro Sr. Geraldo, ele falou, não, não, vamos lá mostrar. Porque eu não sabia, povo. Eu vi o povo catucando aqui. E o Sr. Geraldo tava lá com nós assistindo a nossa live ao vivo. E ele falava, ó, isso aqui é não sei o que. Olha aqui. Eu falei, mas que genio que esse homem manja tudo. Tá assistindo nós lá pela Mega Power que tá lá em cima do prédio. Né? Mas ele veio aqui e de bom grado aí, tirou as nossas dúvidas pro programa Curiosidades da TV Guaratuba. TV Guaratuba, TV da cidade. Não pude ler os recados. Porque o Jão esqueceu o celular dele em casa. E eu também não ia enxergar nada com esse óculos aqui. Tchau, povo. Obrigado aí, hein. Fui. Nós estamos de volta hoje lá na festa do Divino. Vai, 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 Jão. Vai, Jão. Mostra o mar. Já, já nós vamos mostrar as algas ali também. Essas algas eu jogo ontem. Essas algas tá vindo da onde? Eu sei que mãe. Eu sei que mãe.